Fala galera, Didi novamente aqui, e hoje galera trazendo pra vocês aqui uma defesa muito boa galera nesse layout que eu trouxe, CV6, somente com arqueirinhas nível 4, essa defesa caiu como uma luva porque durante a explicação desse layout que eu postei anteontem, eu falei sobre o fato do morteiro dá HK nas arqueirinhas nível 3 e nível 4, o hit kill, então galera, se liga só, o cara utilizou 170 arqueiras, se eu não me engano, nível 4 e vocês vão ver que eles não vão dar dentro com esse layout, aí você pode dizer, pô Didi, mas você tinha um dragão nível 3 pra auxiliar claro, você tem que ter uma defesa boa pra poder defender os seus recursos, você também não vai ficar dando bobeira na praça ele vai, por causa do dragão, ele vai ter que consumir um pouquinho de arqueiras pra poder derrubar ele, se liguem só meu querido dragão, ai meu dragão foi embora cara, por que fizeram isso com meu dragão? olha lá, eles vão puxar o dragão lá pra fora, colocou lá os montinhos lá de forma até bem errada, tá galera? coloque eles, as arqueirinhas espalhadas em círculo, não coloque assim em montinho não aí olha, olha, se liga agora, olha como que as arqueirinhas estão, todas juntinhas né, que bonito a arqueirinha tá ali, as arqueirinhas não estão mais sumiu tudo galera ah caramba, aí o cara continua ali o ataque dele né ó, juntou as arqueirinhas lá ele ainda obteve um pouco de êxito ali, porque o morteiro se concentrou nas arqueirinhas que estavam aqui embaixo mas quando o morteiro conseguiu voltar a atenção lá pra cima, já era ó Enquanto isso, aí ele já se desesperou, começou a atacar os recursos em volta aqui né, coletores e minas aí foi ali no, no eristiro ali já era tarde demais né então aí ó, o cara usou 190, falei 170, mas ó, 190 arqueiras nível 4 então galera ó, fica aí, esse exemplo aí de uma boa defesa do layout, só pra comprovar aí a minha tese aí em relação às arqueirinhas nível 4 ok? então, se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, favorite, compartilhe com seus amigos se você não é inscrito no canal, se inscreve e acompanhe as próximas atualizações meu muito obrigado, aquele big abraço do dia, até a próxima, fui! muito bom, até a próxima, fui! Fique, Fique! Fique! Fique, Fique! Fique! E foi!